que eles estão na audiência para trazer uma notícia muito importante. Você sabia, Pontes, que o Piauí hoje é uma case de sucesso na segurança pública e está hoje, rapaz, levando esse conhecimento para outros estados. Mas dessa vez, a inteligência do Ceará veio ao Piauí. Nós temos imagens aí na tela para a Secretaria de Segurança Pública para entender como é que funciona toda essa sistemática aqui no Piauí, Pontes, que fez com que Teresina, por exemplo, tivesse uma redução de 50% no número de roubo e furto de smartphones. Esse número também, rapaz, ele é muito forte em todos os 224 municípios do estado do Piauí. Mas nós vamos ver agora a fala do Superintendente de Operações Integradas, o Delegado Matheus Zanato. Coloca na tela. Os gestores do estado do Ceará nos procuraram para entender um pouco da dinâmica dos nossos projetos celulares. Uma das principais políticas públicas aqui da nossa Secretaria de Segurança é o enfrentamento ao roubo e furto de celulares. E para isso, nós fizemos um projeto que tem vários viés. O primeiro deles são as blitz, onde nós consultamos os e-mails com restrição. O segundo viés são as operações interditadas, que tem como alvo lojas físicas, que fazem a receptação de aparelhos eletrônicos e a posterior revenda. E também as intimações em massa, que são de consumidores finais, que recebem essas intimações, que estão na posse de celulares com restrição e são intimados para comparecer aqui na sede da Secretaria para estarem entregando os seus celulares. Então, com esse projeto pioneiro no Brasil, nós temos ganhado, temos tido referência nesse projeto. Vários do estado temos procurado para ver como funciona esse modelo. Até mesmo porque os números mostram que nós tivemos reduções significativas. Somente nos 11 primeiros meses desse ano, nós tivemos 37% de redução no número de roubo e furtos de celulares em Teresina e 31% no número de redução de roubo e furtos de celulares no Piauí. E também tivemos uma redução do roubo de celulares em Teresina. Então, até julho do presente ano, nós tínhamos uma média diária de 39 celulares roubados em Teresina. Depois que nós começamos a intensificar as operações interditadas e também as intimações em massa, nós começamos a ter uma diminuição depois do mês de julho de 2023. E hoje nós estamos com uma média diária de 19 celulares roubados aqui na cidade de Teresina. Uma diminuição de quase 50%. Olha, e nós ouvimos também o superintendente de pesquisa e estratégia de segurança pública do estado do Ceará. Vamos ouvir. Nós viemos conhecer todo o, vamos chamar assim, de plano de negócio do alerta celular, do programa de recuperação e devolução de celulares para o cidadão do Piauí. Nós já estivemos em outros estados, estamos pensando em fazer um programa no Ceará. A gente já faz a recuperação e devolução também, mas a gente quer fazer isso de maneira mais intensa, mais rápida, atendendo a mais cidadãos em menos tempo. Então, nós já estivemos em outros estados e estamos aqui vendo o modelo de sucesso, que tem sido esse aqui da Secretaria de Segurança do estado do Piauí. Nós estamos aí muito contentes, a gente vai ver o que pode adaptar daqui para lá e de outros estados também, adaptar para a realidade do Ceará, porque nós temos uma população de quase 9 milhões de habitantes, então é um volume muito maior. Só Fortaleza tem 2 milhões e meio de habitantes, a nossa região metropolitana tem quase 4 milhões. Então, assim, os nossos problemas são em volume maior, mas um sistema como esse que a gente viu aqui nos deixa muito empolgados, porque os desafios são grandes, mas as soluções também são muito certeiras e é isso que a gente vê aqui. Está aí os nossos cumprimentos a todos, a segurança pública do estado do Ceará e, obviamente, nós nos enchemos de orgulho por saber que o Piauí hoje é uma referência em segurança pública no país. Tem gente que fala assim, Renato, você está elogiando demais, rapaz, porque com certeza tem problema. Meu amigo, o problema tem em todo lugar. Os Estados Unidos da América, um dos países que são referência no mundo, pelas leis duras, onde o policial militar na rua, ele diz assim para o criminoso, olha, você está preso e você vai passar 20 anos na cadeia. Lá não tem negócio de regressão, progressão de pena, não tem negócio de medida cautelar diversa, tem isso não, Pontes. É 20 anos de cadeia mesmo, meu camarada. O policial lá tem a certeza do que ele fala, tá? O negócio lá é diferente, mas mesmo assim lá há crime. Mesmo assim lá existe droga, e droga até mais pesada do que a gente tem aqui no Brasil, tá? Desde que o mundo é mundo, eu sempre falo que isso é bíblico, desde que Caim matou Abel, matou o próprio irmão, né, por inveja, né, a gente tem essas situações onde a gente precisa separar os bons e os ruins.